Eu, Ternaldas, estava assim ouvindo atentamente cada um dos colegas e a gente acaba assim vendo o que está ocorrendo nesse momento em que todo mundo fala em crise, mas também de tragédias, catástrofes, comportamentos em função de uma não fiscalização e eu digo que lendo o material fiquei preocupada com as estratégias que esse governo está montando no que diz respeito a um tratamento diferenciado ao pessoal que faz parte do MST, por exemplo, do movimento dos sem-terras, que passam a ter, no estado do Paraná, vagas na Universidade Federal com uma espécie de cotas aonde, para cursos, por exemplo, como Medicina ou Direito. Ou seja, por que o pessoal do movimento sem-terra? Por que as pessoas não ganham a vaga por mérito? Por que tem que ser por cotas? Especificamente para pessoas que, estrategicamente, vêm com um objetivo, com uma meta. Por que eu me preocupo, vereador Jair, em relação a isso? Por quê? Por que passado seis anos, enfim, se não é por mérito, é porque essas pessoas, de certa forma, vão ter regalias e mordomias? Ou seja, está garantida a sua vaga e outra coisa que eu me questiono, será que vai ser para passar para uma promotoria, para o curso de juízes, enfim, vai ter também os mesmos privilégios? Então, futuramente, nós corremos o risco de termos juízes e promotores trabalhando em cima de uma linha que é para que beneficie quem eles querem. E aí a gente começa a se perguntar, aonde está a questão da independência de poderes? Porque, numa democracia, para que se funcione, para que funcione o Estado democrático, aonde não haja prejuízos para a sociedade, o executivo age com independência, o legislativo age com independência e o judiciário age com independência. No momento em que existem estratégias para que se possa conduzir de uma forma que lá na frente a coisa vai ser direcionada da forma que querem, nós já não estamos vivendo uma democracia. Então, eu olho e vejo isso com olhos altamente com crítica e muito, de certa forma, apreensiva, porque parece que estamos realmente a caminho de uma ditadura muito pior do que a militar. Muito pior do que a militar. Em relação aos pedidos de providência, de fato, veendo a lendo, a comunidade em visita ao bairro, o pessoal literalmente disse nós aqui só somos lembrados em época de Campoanhã. Vejam se é possível a gente ter que fazer as valas porque a água nessa descida entra nas nossas casas e é desumano porque é a população mais carente que tem em vacaria. Que bom porque eu realmente nesse final de semana não estive lá e que bom que há um movimento esgotou meu prazo, mas que bom que as máquinas só para concluir, seu presidente, que as máquinas estão fazendo o seu papel por quê? Porque se não tem sequer o calçamento, não tem sequer uma boca de louco, não tem sequer que coloque o cascário e possa fazer um legalamento para que pelo menos as águas não entrem na casa e vá na casa daquelas pessoas que realmente mais desejam. não tem sequer Obrigado.